Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação, meu amigo, minha amiga, seja muito, mas muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só, aquele que é o melhor debate teológico da televisão brasileira, sempre uma alegria, um privilégio poder dividir esses momentos com você, que curte o programa, que acompanha, que assiste, mas mais do que isso, que repercute os assuntos, que debate, que dá a sua opinião, a sua visão, que participa dessa construção que é o programa Vejam Só. Muito obrigado pelo seu carinho e pela sua audiência. Antes de iniciar o programa, já vou colocar aqui para você o meu perfil lá no Instagram, chega por lá para a gente poder conversar, arroba Zeca Underline Pereira. Lá eu recebo muito carinho dos telespectadores que assistem, que acompanham o Vejam Só, deixo registrado aqui o meu agradecimento. Lá você pode mandar lá a sua pergunta, a sua dúvida, manda a sua mensagem para a gente poder conversar um pouquinho sobre teologia, que é uma temática que a gente curte bastante, na verdade, e obviamente sobre o Vejam Só também, recebo muita indicação e sugestão de tema, de convidados, de entrevistados, é super bacana. Chega por lá para a gente poder bater esse papo também, você será muito, mas muito bem-vindo, tá bom? Deixa eu apresentar aqui os meus convidados, na sequência vou colocar o tema aí para você. O tema que aqui no Vejam Só nós já falamos e tratamos algumas vezes, mas sempre é um assunto polêmico, sempre fica ali uma dúvida que a gente precisa tratar também, e é sempre uma oportunidade, obviamente, da gente aprender e crescer um pouquinho mais o nosso conhecimento. Com muita alegria que o Vejam Só recebe nesta oportunidade, ele que é um parceirão aqui do programa, o pastor Luciano Scala, ministro da comunidade evangélica Vale de Bênção. Pastor Luciano, meu irmão, obrigado pelo carinho, obrigado por aceitar novamente o nosso convite, e hoje é um convite às pressas, obrigado por nos ajudar, seja muito bem-vindo, meu irmão. Zeca, que Deus abençoe, que Deus abençoe todos vocês que estão assistindo, ao reverendo que eu estou conhecendo hoje, e é sempre muito bom estar aqui nessa casa para tratar de temas tão interessantes, fazer diálogos aqui tão importantes para a nossa caminhada cristã, e é sempre um prazer, Zeca, estarmos juntos, prazer é todo meu poder estar aqui junto com vocês. Muito bom, pastor, é padrão para a gente começar o programa, vou pedir para o irmão passar para o nosso telespectador as informações da igreja, o endereço certinho, dias e horários assim, das principais atividades por lá, por favor. Claro, eu sou pastor da comunidade evangélica Vale de Bênção, nossa igreja, ela fica localizada na Vila Brasilândia, aqui na capital de São Paulo, e o nosso endereço é rua José Benedito Pinto, número 75. E os nossos dias de culto, às terças e quintas, às 8 horas da noite, e aos domingos, às 10 e às 18 horas. E eu também sou responsável por uma casa de recuperação para dependentes químicos, então se você é uma pessoa que conhece alguém, que tem um amigo, um familiar, que precisa de ajuda nessa área de dependência química, pode entrar em contato conosco, que com o maior prazer, nós estaremos aqui prontos para atendê-los. Muito bacana, nós vamos deixar o contato do pastor Luciano Scala e a sua disposição durante o programa, vai aparecer, e também vamos fixar lá no nosso perfil do Instagram, no arroba programa, vejam só. Aliás, pastor, vamos depois combinar a gente fazer uma entrevista para passar nas férias, e nós estamos pensando aí para falar sobre esse trabalho. Vai ser bem isso para divulgar e ajudar o pessoal também. Nós temos dois trabalhos, na verdade, um trabalho nas ruas, que nós distribuímos todas as sextas-feiras mil refeições para os moradores de rua, e esse trabalho com os dependentes químicos, que é um trabalho que tem ajudado centenas de pessoas, e a cada dia o número de pessoas que procuram ajuda tem crescido cada vez mais. A nossa casa é masculina, mas existem muitas mulheres também, muitas mulheres precisando de ajuda, mas, infelizmente, nós só temos o atendimento masculino, e vamos marcar sim, vamos marcar um dia para a gente falar acerca desse assunto aqui na emissora, que vai ser bem legal. Vai ser bem isso, e a gente divulga aí para você também, que a gente sabe que tem muita gente precisando, e vai ser uma oportunidade de mostrar e falar sobre essa temática aí da dependência química, que apesar que, querendo ou não, vai aparecer na nossa conversa de hoje também. Mas, ó, além de tudo isso, o homem arruma tempo para escrever também. Ainda tem um tempinho para escrever. Fala um pouquinho desse material aqui, para quem nos assiste, por favor. Legal, Zeca. Eu sou autor de nove livros, esse é um dos meus livros que eu publiquei, e o tema dele é Desconstruindo e Construindo. Aí nós falamos sobre a revelação de Deus. E é muito interessante que não somos nós que conhecemos a Deus, é Deus que se deixa conhecer. E muitas vezes, quando a pessoa chega para o Evangelho, ela chega com vários conceitos, com várias perspectivas acerca de Deus. Às vezes ela passou em outros movimentos, ela esteve em outras igrejas, em outras religiões até mesmo, e ela formulou na sua mente um conceito acerca de Deus, acerca do caráter de Deus, quando, na verdade, são conceitos que não são verdadeiros, e nós precisamos desconstruir. Nessa obra, eu cito alguns personagens da Bíblia que tinham uma imagem acerca de Deus, e pelo incrível que pareça, quando eles tiveram o encontro verdadeiro com Deus, essa imagem foi desconstruída, e eles construíram um novo conceito, uma nova imagem acerca de Deus. Esse livro, ele é o campeão de vendas que eu tenho, e se você quiser adquirir, eu quero sempre deixar enfatizado que toda a venda dos meus livros são revertidos 100% do valor para os projetos sociais. Então, se você tiver interesse desse livro ou dos outros temas, você pode entrar em contato comigo no meu Instagram, e com o maior prazer, eu quero passar para você mais informações. Boa! Acesse, obviamente, os contatos que nós vamos deixar lá para você, você manda mensagem, e o pastor Luciano vai te explicar, te orientar direitinho de novo. Obrigado, meu irmão, pelo carinho. Obrigado pelo carinho. E o Vejam Só tem o privilégio de receber novamente nessa noite, a ele que sempre vem aqui para travar a nossa língua, para derrubar o apresentador. Mas sempre muito atencioso, obviamente, para os convites do Vejam Só e para nos ajudar com todo o conhecimento que Deus tem dispensado na vida dele também. O Vejam Só recebe nesta oportunidade o reverendo Christopher Yeo. Errei, né? Eu preciso treinar mais o meu coreano. Fala corretamente, então, reverendo Christopher. Christopher Yeo. Yeo. Isso. Yeo. Eu ainda vou aprender. Ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, reverendo Christopher, de novo. Obrigado, meu irmão. Seja muito bem-vindo. É sempre uma alegria recebê-lo aqui no Vejam Só. Alegria é toda minha. Zeca, obrigado. E sempre que possível, estou atendendo as... Não obrigadamente, né? Não forçosamente, pela Angélica, mas porque realmente eu acho importante esse programa, o trabalho que a gente está fazendo com esses debates que está promovendo, despertando, né? Sim. Esse interesse pela teologia, etc. Sem dúvida nenhuma. A gente que agradece demais o carinho do irmão. E também vou pedir, por favor, reverendo, para o irmão passar as informações da igreja. Endereço certinho, dias e horários lá das principais atividades também, por favor. Ok. A nossa igreja fica no Bom Retiro. O nome da nossa igreja é bem simples. Igreja Previdentina do Brasil, no Bom Retiro, assim como consta o nome ali no Facebook. O endereço é na rua Dr. Jorge Miranda, 695, no andar superior. E todos os domingos, nós temos as reuniões das 10 da manhã, o estudo bíblico, e às 11, o culto. Então, por enquanto, como essa igreja foi plantada há apenas um ano, passamos do marco de um ano no final de outubro, então, como é recente, nós temos apenas atividades no domingo, mas a partir do ano que vem, nós vamos ter mais atividades no domingo à tarde. Que bem, isso. Boa. Nós também vamos deixar aí à sua disposição durante o programa os contatos que o reverendo Christopher disponibilizou, e vamos também colocá-la no nosso perfil do Instagram, se você não pegar aí durante o programa. Chega lá no arroba programa, vejam só, para você acessá-los por lá. Tá bom? De novo, obrigado, meu irmão, pelo carinho. Hoje, aqui no Vejam Só, nós vamos falar e tentar responder, é difícil a gente chegar a uma conclusão, mas nós vamos caminhar um pouquinho mais na temática sobre o uso do vinho na Bíblia. e tentar entender como e qual seria, obviamente, a utilização dele hoje na vida do cristão, na atualidade. Então, a pergunta que nós vamos colocar aí para os nossos convidados é, na época de Jesus, o vinho que era utilizado, inclusive, no milagre que iniciou o ministério do mestre, a multiplicação do vinho, é o mesmo de hoje? Se é o mesmo, qual é o problema da sua utilização hoje? Se parece que na época de Jesus não teria problema? Ou teria problema lá também? Por que, então, que ele multiplicou? Bom, são várias perguntas que surgem a partir dessa questão que nós vamos tentar na nossa caminhada, na medida do possível, responder. Mas eu quero começar, meus irmãos, respondendo essa pergunta a tema. O pastor Luciano primeiro, depois o reverendo Christopher. Ok. O vinho que Jesus multiplicou, o vinho que é falado e tratado diversas vezes nas Escrituras Sagradas. É o mesmo que nós utilizamos hoje, pastor Luciano? Eu tenho para mim, Zeca, que não é o mesmo tipo de vinho. Eu tenho para mim que esse vinho, esse suco que era extraído da uva, ele era diferente do vinho que nós temos acesso no dia de hoje. Porque o vinho de hoje ele é diferente também do suco do dia de hoje. Então, eu tenho para mim que aquele suco, que aquele vinho que é citado na Bíblia do milagre de Jesus, muito provável que aquilo ali era um extrato, um suco da uva. Existe um texto que está em Isaías, capítulo 65. Eu quero começar usando já esse versículo aqui, que é o versículo 8, que diz assim. Assim diz o Senhor. Como quando se acha vinho num cacho de uvas, dizem, não desperdices, pois há benção nele. Só essa primeira parte. O suco, o vinho que é citado aqui, ele é direto do cacho da uva. Ele não passa pelo processo de fermentação, como o vinho que existia na época de Jesus passava também pelo processo de fermentação como os vinhos do dia de hoje. O que dá a entender aqui, pelo menos do meu ponto de vista, é que esse vinho que estava direto do cacho da uva, nele existia a benção. Então, percebe-se que quando a Bíblia fala da benção sobre o vinho, é esse vinho aqui, que é o suco direto extraído da uva, direto da fruta, no caso. Então, como consequência desse raciocínio, obviamente, o consumo do vinho hoje, esse vinho que a gente tem, seria um problema para o Cristão. Seria um problema e acredito que no decorrer do programa... Sem, inclusive, entrar na questão da dependência. Exatamente. Óbvio que nós vamos entrar nessa temática que vai aparecer, mas assim, eu digo aquele consumo moderado até, o pessoal costuma falar, não, toma um cálicezinho, não tem problema. Seria algo problemático o uso dele, porque ele já seria algo que, vamos dizer assim, não é esse suco de uva mais forte ou mais fraco, seria uma outra coisa. Exatamente. E ele pode trazer outros problemas. Então, no decorrer do programa, Zé, eu vou apresentar diversos outros textos, acho que eu preparei uns oito ou nove textos que eu quero apresentar no decorrer do programa, que justamente vão trazer essa noção, desse problema que pode existir no consumo do vinho nos dias de hoje. Tá. ele quer derrubar com os teólogos reformados, hein, Reverendo Cristofor? Que gostam de um vinho. Vamos ver, vai. Vamos tentar entender. Reverendo, eu quero saber do irmão primeiro do vinho da época de Jesus e o de hoje. É o mesmo? Tem diferença? Como é que o irmão responde a esse questionamento? Bom, eu tenho respostas textuais bíblicos e tenho respostas não bíblicos, textuais não bíblicos, que é descrição sobre o vinho ou o processo de vinho na época de Jesus, que não está na Bíblia, mas está, por exemplo, nos registros romanos, no relato histórico. registros gregos, etc. Primeiro, pelos textos bíblicos, em João 2, justamente uma das passagens que você citou sobre a pergunta tema, em João 2, versículo 10, diz que todos costumam pôr primeiro o bom vinho e quando já beberem fartamente serve inferior, tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Por quê? Porque o bom vinho que o texto bíblico aqui segue o costume da época de registro histórico também comprovado é que o bom vinho é o de teor alcoólico mais alto nessa época. quando todos costumam pôr primeiro bom vinho e quando já beberem fartamente, aqui em português está escrito fartamente, mas em grego quer dizer quando todos já estão embriagados do bom vinho. Então, bom vinho é aquele que sobe muito rápido e que tem um gosto melhor, talvez, para a época. e nesse sentido já vou dizer que o vinho da época de Jesus não é o mesmo vinho de hoje porque o vinho da época de Jesus é muito mais forte do que de hoje. Hoje, por causa do desenvolvimento de tecnologia, de fermentação, essas coisas, o vinho de hoje, por exemplo, tem vinho de 5 graus, 10 graus, 15 graus. na época não tinha como controlar o teor alcoólico. Era, como o pastor falou, era pegar o vinho, a uva e jogar direto lá, pisar e deixar para fermentar. Deixando para fermentar, o que acontece? De acordo com os registros históricos da época, o que acontece? O teor alcoólico sobe muito, sobe muito alto. Tanto é que, por exemplo, quando eu recebi o tema, liguei para os meus amigos portugueses que moram em Curitiba, são amigos de anos. E eles falaram assim, eu perguntei para eles, do jeito que, por exemplo, em Portugal, a família dele em Portugal, por exemplo, os familiares, assim como toda boa família portuguesa, fazem vinhos próprios de cada casa, aqui no Brasil serve café, lá serve vinho. E aí perguntei para eles se a fermentação é natural, tradicional, sem adjetivos químicos, sem técnicas insuficializadas, e ele falou que não, não tem nada disso. A família mesmo faz, no tanque, o vinho. E eu perguntei, e o teor alcoólico, como é que é? Ele falou que é de 35 graus para cima. E aí é o bom vinho, que os próprios portugueses até hoje guardam. Inclusive, o que reforça o apóstolo Paulo em Efésios 5, quando ele começa a falar sobre a prudência cristã, discernimento. Efésios 5, a partir do versículo 15, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Aí no versículo 18, e não vos embriagueis com vinho, vinho embriaga, na época de Paulo, no qual há dissolução. Por que que embriagueis é dissolução? Porque embriagueis com o vinho, o apóstolo Paulo está dizendo que isso, primeiro, apaga com, apaga todo e qualquer discernimento ou prudência. Então, não se embriague de vinho, porque isso aí detona com o seu discernimento. E dois, porque enchei-vos o Espírito Santo. Ou seja, quando há embriagueis, o Espírito Santo não opera por causa do embriagueis que toma conta o álcool à pessoa embriagada. Então, para entender, Ribeirão do Cristo, acho que ficou bem claro para quem nos assiste, que o irmão defende que nós estamos falando de um vinho até mais puro, vamos dizer assim, entre aspas aqui, né? Como é que o irmão responde a questão da utilização disso hoje para o cristão? O uso do vinho na vida do cristão hoje? É como o texto que acabei de falar de Efésios, né? Efésios 5, o cristão tem que ser prudente. Cada um tem que ter a sua prudência. Felizmente, e a Bíblia, felizmente, nos traz a liberdade de consciência, liberdade da graça, liberdade de discernimento. Então, cada cristão deve ser prudente de si. Por exemplo, se ele acha que tomar o vinho é abrir as portas para algum tipo de vício, então, ele não deve tomar de jeito nenhum, porque o vício, afinal de contas, é a escravidão de uma substância em relação ao corpo, né? E isso não deve acontecer, como o próprio apóstolo Paulo adverte, né? Isso atrapalha, não, não atrapalha, isso acaba com a operação do Espírito Santo, a operação de encher, encher-se do Espírito Santo na pessoa e o vício toma conta. Mas se o cristão, de repente, é prudente mesmo e eu já experimentei uma coisa mais fraquinha, mas acho que é bom por aí mesmo e tal, então, eu vou tomar, então, cada um tem o discernimento para si. E a liberdade cristã pode agir nesse momento. Isso mesmo. Boa, boa. Bom, você viu que nós temos opiniões divergentes aqui e, obviamente, que nós vamos conversar sobre essa questão, colocando aqui as duas visões sobre a mesa, mas eu quero também saber a sua opinião sobre o assunto. Como é que você vai participar? Entrando lá no nosso perfil do Instagram, no arroba programa Vejam Só. Chega por lá para você poder responder a nossa enquete também e dar a sua visão sobre essa questão do uso do vinho. A pergunta que nós colocamos para o programa de hoje é a seguinte. Como entender a questão do uso do vinho na Bíblia seria o mesmo vinho de hoje? É isso que a gente quer saber de você. Então, você vai ter duas opções. Sim, é o mesmo vinho ou não, não é o mesmo vinho. Vote, opine, dê a sua observação, comente, tá bom? Depois, na postagem seguinte, você pode justificar a sua escolha e, a partir disso, obviamente, nós vamos conversando aqui também, colocando as suas opiniões e visões durante o nosso bate-papo. Tá bom? Daqui a pouquinho eu vou falar das redes sociais do Veja Um Sol, mas eu só vou aproveitar para o gancho que já demos aqui nas primeiras observações, porque, pastor Luciano, a visão, inclusive, bíblica do reverendo Cristo feira é outra. O irmão falou que tem outros textos aí também para embasar a sua visão bíblica. Eu quero dar um pouquinho de fermentação a essa discussão também. Você quer fermentar, né? É, de fato, de fato, nós precisamos fazer essa distinção, porque a palavra desse extrato da uva, ela vai se chamar de vinho na Bíblia. e nós precisamos entender que existe o fermentado e o não fermentado. Eu tenho para mim que o texto de Isaías que eu apresentei, no capítulo 65, fala exatamente disso, de um vinho que não tinha passado, ele tinha saído direto do caixo e da uva. Diferente do processo de fermentação. E, de fato, o vinho da época de Jesus, que existia o vinho fermentado, ele realmente era mais forte. o teor alcoólico, a porcentagem era muito maior. É uma região quente, nós precisamos lembrar disso. Nós estamos falando daquela região da Palestina que é quente, que as uvas, elas têm a tendência a dar, justamente, esse teor maior para o álcool. Então, isso é muito importante para nós ressaltarmos. Agora, esse uso para os nossos dias atuais, isso, para mim, hoje é um problema, porque nós estamos falando, e uma palavra que já apareceu aqui algumas vezes, é a palavra moderação. E essa palavra moderação, esse autocontrole, é extremamente relativo e é extremamente perigoso também. Então, uma das minhas abordagens ao tratar acerca do vinho é uma abordagem terapêutica, porque eu trabalho com dependente químico. E eu gosto de tratar desse assunto porque é um assunto que eu atrato semanalmente na casa de recuperação em que eu sou pastor. Onde nós falamos lá, por exemplo, hoje nós estamos aqui falando sobre vinho, mas poderíamos falar de cerveja, nós poderíamos falar de outras bebidas, né? mas ao se tratar dessa palavra moderação, isso é muito perigoso, porque ninguém quando começa a beber vai dizer eu quero me tornar uma alcoólatra, mas a bebida ela tem a capacidade de tornar a pessoa um adicto, um escravo do vício. então quando eu digo que é problema para o cristão, eu digo numa visão pastoral, numa visão terapêutica por tratar dependentes químicos e por ouvir deles praticamente o mesmo relato. Começaram bebendo um copo de cerveja, começaram bebendo uma taça e daqui a pouco aquela taça já não fazia mais o efeito, daí foram para a segunda, para a terceira, para a garrafa e quando se viu estavam totalmente tomados pelo vício. Então a minha visão ela é terapêutica, é uma visão que ela é pastoral. A Bíblia quando trata acerca do vinho ela vai dizer em diversos textos e a gente pode começar a apresentá-los. Efésios que foi citado já capítulo 5 não se briague, se briague com espírito. Cuidado com o vinho, está lá. Paulo vai falar acerca do escandalizar na primeira carta aos corintios no capítulo de número 8. cuidado para você não escandalizar com aquilo que você come ou bebe. Então tenha essa prudência. Será que vai ser prudente ou cristão tomar vinho ou se embriagar do vinho? São coisas que a gente precisa trazer para o nosso debate. Boa. Nós vamos falar um pouquinho disso também mas eu quero ouvir a sua observação reverendo Cristo nessa situação parece-me que a visão do posto da Luciana é a seguinte é melhor falar que não para não correr risco. Não chega perto porque pode ter problema porque se ficar trabalhando nessa questão de não pode um pouquinho pode um pouquinho a gente não sabe nós estamos três aqui eu tomo um pouquinho o pastor Luciano toma um pouquinho o reverendo Cristo foi nesse pouquinho entrou num caminho que não tem volta. Quando eu digo o Zeca que é relativo é porque cada pessoa tem um organismo cada pessoa tem um organismo existem pessoas que elas têm uma tendência muito maior ao vício do que eu e você do que o reverendo então eu quando tenho essa cautela essa prudência de orientar desta forma é porque exatamente nós não sabemos eu estou falando aqui quantas pessoas estão assistindo no Zeca quantas pessoas estão acompanhando esse debate são centenas de milhares de pessoas será que todos aqui que estão assistindo tem esse domínio próprio essa capacidade de usar de forma moderada isso é um problema então a gente tem que ter essa cautela por favor reverendo sim estou 100% de acordo com relação a cautela é muito bom colocado essa palavra cautela exatamente a gente tem que ter cautela prudência discernimento mas eu discordo só um pouquinho do que foi falado sobre o domínio próprio se a pessoa é verdadeiramente cristã e a pessoa é cheia do Espírito Santo ela a pessoa tem selo do Espírito Santo ela necessariamente começa a produzir eu vou retirar necessariamente naturalmente começa a produzir o fruto do Espírito e o fruto do Espírito em Galatas 5 22 23 diz mas o fruto do Espírito é amor alegria paz longanimidade bondade fidelidade mansidão domínio próprio o fruto veja está em singular e todos esses nove são apresentados como nove aspectos de um mesmo fruto então se a pessoa tem fruto assim como tem o amor alegria paz longanimidade tem mansidão e domínio próprio também então se a pessoa tem ou não tem se a pessoa já é cristã tem certeza pela salvação tem temor a Deus e tem primeiro amor e primeiras obras não tem como nem que seja irrisório no começo não tem não tem como afirmar que a pessoa não tem domínio próprio posto que o fruto que tem tanto amor alegria paz longanimidade tem mansidão e domínio próprio ao mesmo tempo como um dos aspectos do fruto do espírito então o que eu vejo aqui eu vejo por mim é que a igreja ou os pastores como nós devemos ensinar a igreja as pessoas da igreja a pensarem da sua responsabilidade do seu da sua relação com o Espírito Santo se está cheio do Espírito Santo se não está tem que tem que ensinar a pensar a discernir tem prudência do que muito acima do que eu sei que não é essa a intenção do pastor mas muito acima do que pode ou não pode a questão acho que não é pode ou não pode a questão é você se discerne ou não se discerne por exemplo diante da mesa da ceia qual é a advertência do apóstolo Paulo muitos morreram entre vocês falando para a igreja em Corinto muitos entre vocês morreram porque tomaram os elementos da ceia sem discernir o seu pecado então o que o Paulo enfatiza sempre é o discernimento baseado na liberdade cristã baseado no fruto do Espírito Santo sendo sempre cheio do Espírito Santo sendo sempre fiel ao amor e as primeiras obras primeiro amor e primeiras obras em relação ao Senhor acho que é muito mais é um caminho muito mais difícil sim o discernimento ensinar a discernir envolve muito muito ensino muito ensino muito zelo talvez é como a fronteira branca como a a parede invisível você tem que tomar muito cuidado em relação ao que você está lidando sim aí nesse sentido cautela com certeza a prudência aí é 100% sempre sim mas pelo que eu entendi na ideia do irmão o domínio próprio do indivíduo naturalmente surgindo como um fruto do Espírito é que vai dar esse esse discernimento sim não só em relação pouco não posso nada não só em relação ao vinho não só ao vinho mas toda a vida cristã inclusive o vinho inclusive o vinho sim inclusive nessa questão também da temática do vinho da sua utilização pelas pessoas como é que o pastor vê essa questão aí de ser um fruto do Espírito do cristão ter que manifestar isso de se não manifestar não ser um cristão verdadeiro o caminho eu acho eu acho que eu vejo o caminho sim exatamente nesse sentido que o reverendo colocou de nós ensinarmos essa moderação esse domínio próprio a noção de fruto do Espírito citado em Galatas 5 ela é ela é fantástica acredito que esse de fato seja o caminho agora vamos falar de uma de uma resposta pastoral de uma resposta dentro de um gabinete eu me vejo hoje num gabinete e entra um jovem da minha igreja ou entra o meu filho que tem 18 anos entra na minha sala ou entra alguém e pergunta isso pra mim e aí pastor na tua opinião o que o pastor acredita eu vou dizer categoricamente isso esse não é um caminho prudente por quê e eu vou citar diversos aspectos entre eles eu vou citar essa dificuldade de nós hoje entendermos o que é moderado de nós entendermos que o vício o caminho do vício quem nunca teve a vivência de um vício ou quem nunca lidou com um dependente ou quem nunca teve na sua casa um dependente eu sou filho de um pai que foi alcoólatra a vida inteira então a minha experiência com álcool é uma experiência prática meu pai quase morreu no ano de 2006 ele quase morreu por conta do vício então eu conheço todo esse caminho eu sei de fato como é um caminho perigoso então a minha forma de abordagem é essa abordagem não entra por esse caminho fuja ah mas tem aspecto bíblico tem claro que tem nós temos textos onde Paulo vai dizer por exemplo quando ele vai dar referência aos bispos como eles devem ser na primeira carta de Paulo a Timóteo capítulo 3 versículo 3 não dá dar o vinho não dá dar o vinho é uma referência que a gente parar pra pensar tem um porquê existe um porquê o texto de provérbios capítulo 20 versículo 1 o vinho é escarnecedor a bebida a bebida forte alvoroçadora ou seja ela causa alvoroço e todo aquele que neles erra ou melhor aqueles que nele errar nunca será sábio ou seja o Salomão está dizendo que aquele que erra pelo efeito excessivo do álcool ele não pode ser considerado salvo é sábio melhor dizendo o exemplo até de Herodes no caso de João Batista exatamente quando ele corta a cabeça o texto fala que ele já estava embriagado por isso prometeu que não devia e pagou o preço por isso Zé que eu tenho toda essa cautela por isso eu quero deixar essa minha opinião registrada pela preocupação nós estamos hoje a gente falava de bebida na minha época de adolescência eu tenho 40 anos faço 41 agora e na minha época de adolescência eu lembro que os meninos bebiam hoje em dia as meninas estão bebendo mais que os meninos hoje em dia as meninas estão bebendo bastante também então assim eu tenho percebido que a bebida é algo barato acessível e é a porta de entrada para outras substâncias por isso a minha postura a minha fala é justamente para você se afastar é um caminho perigoso e pode ser sem volta sim Evrino Crisfer eu vi que o irmão está foliando imagino que já vai fazer algumas observações na fala do pastor Luciano mas deixa eu só fazer uma pergunta antes das suas observações e vou citar um exemplo da igreja presbiteriana do Brasil até meados dos anos 60 dentro da IPB havia uma recomendação para que os pastores não fumassem e para a membresia não tinha problema nenhum se quisesse fazer o uso do fumo porque era alguma questão socialmente aceita o avanço da medicina demonstrou que o uso do tabaco é prejudicial à saúde e por isso a igreja obviamente também proíbe a utilização disso porque faz mal ao corpo templo do espírito e tudo mais a medicina a medicina também já não descobriu que a bebida pode fazer mal também questões de neurônios fígado e tudo mais por conta disso a gente também não devia proibir então a questão é justamente isso se a gente permitir ou proibir isso acaba com a liberdade cristã que Paulo tanto diz em Efésios como em Gálatas a questão é sempre a prudência sempre discernimento e não proibição ou aceitação diferentemente talvez de como estou sendo visto aos espectadores neste momento eu não estou promovendo tá bacanal aqui tá certo não estou promovendo aqui tá tudo liberado pirassununga não é isso quando visita lá a igreja do bom retiro o pastor vai estar com estantes de pinga não não é isso tanto é que falei várias vezes aqui que eu sou veementemente contra a embriaguez justamente porque isso detona com a operação do Espírito Santo com a atuação do Espírito Santo não deixa a embriaguez não deixa o vício pior não deixa a pessoa ser usado pelo Espírito Santo daí a recomendação de Paulo em 1 Timóteo 3 3 que o pastor não pode ser dado ao vinho aí a curiosidade que eu estava aí folheando não sei o que achando aqui foi no grego no grego foi no grego e o verbo ser dado ao vinho que é traduzido em português é ser embriagado o pastor não pode ser embriagado não pode ficar tomando sempre o emazel tanto é que quando um pastor até onde eu sei da IPB é notoriamente alcoólatra então acho que recomenda fortemente que deixe o ministério sim sim porque contraria porque contraria o Timóteo justamente 3 3 de não ser dado ao vinho ou se não ser entregue não ser dissoluto não ser viciado em vinho mas a minha observação é até mas é um caminho por exemplo o não ser viciado o vício e aqui eu quero também fazer um registro do trabalho que faço o vício ele começa assim ele começa aos poucos sem serviço é lógico é sem serviço ninguém começa ninguém começa tomando uma garrafa de uísque é fato até porque se da primeira vez tomasse a garrafa inteira ia passar tão mal que nunca mais ia querer nunca mais ah é exatamente nunca mais ia querer é uma boa vacina então assim se já não morresse ninguém começa ninguém começa tombando de craque não gente tudo começa de forma inocente moderada exato eu quando penso nisso eu lembro de sanção sanção é um exemplo que eu gosto de usar juízes capítulo 16 vai dizer que ele foi lutar contra os filisteus e ele não tinha percebido que o senhor já não estava com ele então a pessoa ela se afasta ela perde a presença de Deus ela vicia não é de um instante para o outro é um processo gradativo e o vício nada mais é do que um processo gradativo começa hoje vai aumentando vai aumentando e a pessoa ela vai dizer sempre eu sei o que estou fazendo eu tenho controle da situação a hora que eu quiser parar eu consigo beleza tenta parar daí não consegue eu tenho vários pastores Zeca que ficaram internados lá comigo na casa de cooperação tenho vários pastores que infelizmente começaram assim não é que eles eram viciados lá não depois de pastor conhecer o vício e foram depois perceberam que não tinham mais pé para voltar e tiveram que ser internados lá com a gente pastor só para também fazer uma defesa aqui até do argumento que o reverendo Cristo tem utilizado será que a grande questão e não só o reverendo Cristo mas ele citou bem aqui a briga de Paulo por essa liberdade cristã de fato muito bem depois representado por Lutero na reforma o grande problema nesse carimbo do pecado então tomou uma pecado não pode porque é pecado será que não seria esse o grande problema o pecado como que entra e boa pergunta bem inteligente como que entra a questão do pecado a questão do pecado entra quando a pessoa ela se torna um beberrão se torna um alcoólatra alguma pessoa domada um adicto do vinho um dependente do vinho e biblicamente nós sabemos nós sabemos o que a bíblia fala acerca desse né e o problema é que quando a pessoa ela se torna assim quando ela se torna um viciado quando ela começa a fazer esse uso contínuo achando que tem um controle que tem um equilíbrio e de repente ela já não consegue mais voltar daí se torna um pecado então é o caminho do pecado você está indo para o pecado você está caminhando para o pecado e aí que está o problema porque esse pecado é um abismo que vai chamar um outro abismo que vai te levar para longe da presença de Deus da questão das dificuldades do comportamento né eu vou pedir e repetir a pergunta também para o irmão comentar o grande problema seria esse carimbo de pecado e a partir disso então evitar realmente esse conhecimento esse avanço esse domínio próprio inclusive a própria briga de Paulo com relação por exemplo às carnes né mas se você quer comer coma se você não quer não coma mas não põe o peso seu no irmão e no outro seria nesse sentido é antes de mais nada Paulo em Romanos ele fala que o reino de Deus não está em coisas para comer ou beber e esse beber é claramente beber não água sim beber literalmente evidentemente vinho em Colossenses ele também vai falar isso né eles falam de regras não pegue não toque não faça mas tudo isso só dá uma aparência de espiritualidade exatamente porque o reino de Deus não está no comer ou no beber mas está na alegria na paz perfeitamente com Deus em Deus e a questão de de vinho é muito enfatizado inclusive por Jesus quantas parábolas de Jesus aparece vinho um monte de vezes sim e ele usa vinho como a figura de alegria figura de alegria por que ele está fazendo isso porque Salmo 104 versículo 15 diz que o vinho é o dom de Deus que alegra o coração do homem o azeite que dá brilho ao rosto o alimento o pão que sustém as forças Salmo 104 está falando justamente das coisas boas que Deus deu então a questão não é se é caminho para o pecado ou não apesar de que Paulo veementemente fala que embriaguez é pecado ele está dizendo em próprio Efésios 5 que eu citei embriaguez é pecado e embriaguez leva a dependência isso com certeza mas por que Paulo não condena tomar o vinho em si porque é costume da época não porque quando ele recomenda para o Timóteo não tome só água para seus fracas entranhas provavelmente seguindo o conselho de Lucas mas beba também use um pouco do vinho então ali está recomendando como remédio então nesse caso Timóteo que era pastor da igreja em Éfeso provavelmente ele tomando vinho seguindo a recomendação apostólica então ele estaria pecando então acho que assim não é esse o caminho a questão é muito mais da como é que eu poderia dizer da coisa em si e a direção a coisa em si em relação ao vinho Salmo 104 versículo 15 como eu falei testifica dizendo que é para dar é dádiva de Deus para alegrar o coração dos homens então se a coisa em si for usado para a alegria do coração não estou entrando aqui a questão do que significa hoje a alegria porque a alegria pode ser carnaval folia mas estou dizendo alegria da Bíblia alegria de estar com Deus tanto é que nas festas judaicas como Páscoa rola muito vinho e olha como Jesus e os seus discípulos eram fortes fisicamente na noite em que Jesus instituiu a ceia ele não misturou o vinho com a água ele usou vinho vinho a Bíblia não fala que houve mistura que é costume da época e na mesma época o imperador Tibério quando ele bebia vinho sem misturar água os senadores chamavam ele de homem forte porque toma vinho direto e Jesus instituiu a Santa Ceia justamente numa noite em que rolam quatro rodadas de vinho quatro rodadas e ele tomou a terceira terceiro cálice cálice da bênção e instituiu este é o meu sangue o famoso este é o meu sangue então houve são quatro rodadas de vinho então o vinho em si é presente de Deus de acordo com a Bíblia mas a questão é o uso para qual direção e aí uma observação em acrescentando o que o pastor falou o que talvez a pessoa esteja por exemplo eu estou tomando álcool e eu paro quando quiser eu sei o que estou fazendo talvez aí é falta de temor a Deus falta de humildade diante de Deus muito antes de falta de prudência porque quem entre nós como o pastor falou pode seguramente dizer ah eu posso quando quiser eu posso parar quando quiser eu posso começar isso aí é muita soberba diante de Deus sim sim é um perigo é um perigo com certeza eu queria apresentar Zeca posso um aspecto pode mas pode ser daqui a pouquinho claro você que manda deixa eu só colocar um questionamento para os dois e aí você já emenda primeiro por que a gente parou de usar o vinho na ceia não precisa nem ser quatro rodadas viu uma rodadinha só por que que parou que é o terceiro eu não parei na minha igreja a gente usa vinho o vinho mesmo aí os assembleanos amigos assembleanos da Deus e Amor quando visitaram eles iam virar achando que era suco eles começaram a tossir e a gente usa vinho de assim a gente não usa vinho da época de Jesus que acho que detona todo mundo sim a gente usa aquele vinho de oito graus né a gente continua eu uso vinho só quando alguém me disser que tem problema tal a gente prepara um suco diferenciado pra pessoa e aí pastor ele lá na sua vai pegar o endereço de lá agora todo mundo vem né o pessoal da sua casa da recuperação eu não vou perguntar o endereço de novo porque depois eu volto lá no começo e pego fica a dica pra você que tá assistindo volta no youtube chega na sua casa da recuperação e fala ô pastor qual que é o endereço não tem ceia todo domingo lá a gente tá indo pra tomar ceia lá não tem ceia todo domingo lá não vai encher a igreja lá tá bom já vi que o o reverendo Christopher tá fora do padrão óbvio que o padrão das igrejas no Brasil é o suco tem algum dado histórico nesse sentido pastor o irmão tem algum conhecimento do porquê que fez essa troca eu na verdade não saberia dizer dentro do catolicismo é um vinho diferente esse vinho litúrgico mas eu não sei de fato não saberia dizer quando houve esse rompimento essa transformação exato na nossa igreja nós usamos o suco o suco não é o padrão é o padrão é o padrão até por uma questão aí extrapolando essa questão da bebida ou não uma questão financeira até é comprar vinho pra todo mundo dependendo da igreja mas depende do vinho também né Zeca depende do vinho tem vinho de tudo que é preço se for vinho do porto aí é complicado bom e é mais forte então eu não tenho um dado exato da data exata histórica mas eu sei qual que é o eu tenho um motivo um motivo histórico que eu vi num livro de história sobre o história do pensamento cristão pararam de usar o vinho e também pararam de usar o pão comum na ceia por causa da questão da fermentação começaram com essa história começaram a usar aquele pão ázimo certo e começaram a usar o suco ao mesmo tempo porque o suco não é fermentado nem pão ázimo é fermentado porque Jesus havia dito na certa feita cuidado com o fermento dos fariseus mas aí Jesus usava sempre a palavra fermento nessa acepção negativa ele já usou na acepção positiva inclusive para o reino dos céus em Mateus 13 ele fala claramente o reino dos céus é semelhante ao fermento que deixa tudo levedado vai crescer a massa sem nenhuma parte prejudicada mas inflando toda a massa uma grande quantidade uma pouca coisa inflando uma grande parte então reino dos céus é semelhante a isso eu comecei a plantação da nossa igreja lá no Bom Retiro no ano passado no último domingo de outubro coincidentemente no dia da reforma não era intenção mas coincidentemente foi e começamos com eu e minha esposa meu filhinho de 10 anos na época e mais um casal mais um jovem casal que eram recém-casados e um jovem que veio à procura de uma fé mais séria do Deus e Amor éramos 6 com meu filho de 10 anos hoje já na comemoração do aniversário são 30 né então 30 com gente com gente que não vieram né com pessoas que frequentam e não vieram algumas pessoas então reino de Deus é isso mesmo eu plantei com nós plantamos com 6 e agora é 30 infla né sim leveda então Jesus usou para esse sentido também do reino dos céus ele usou uma vez positivamente ele usou uma vez negativamente então essa ideia de tirar o fermento do pão e do vinho que é que deu motivo a usar o suco e o pão ásimo acho que não não procede eu até comentava com o pastor Luciano antes da gente entrar uma igreja reformada holandesa aqui na região sul do país acho que não tem 10 anos utilizava o pão mesmo um pãozão inteiro e o vinho e todos iam e pegavam e bebiam ainda nesse nesse formato mesmo assim quase que de uma refeição mesmo sim sim quase que de uma refeição pastor desculpa eu tinha te cortado aquela hora por favor eu tinha pensado eu tinha colocado eu queria colocar na verdade o aspecto social da bebida que nós estamos falando do aspecto bíblico né mas também existe o aspecto social e numa numa consulta que fiz pra trazer alguns dados de 15 a 66 por cento dos homicídios e das agressões sérias o agressor estava tomado pelo álcool estava embriagado no caso né e entre 13 a 50% dos casos de estupro a pessoa também estava no efeito do álcool isso pra gente ter uma noção de como o álcool é uma droga séria é a mais séria de todas eu considero muito mais que crack né e ela traz problemas sociais seríssimos e é por isso que nós precisamos ter muito cuidado e não se brinca com álcool não se brinca não é somente a pessoa que vai dirigir todos nós temos que tomar cuidado com isso né quantos acidentes acontecem quantas pessoas quantas mulheres morrem por conta do efeito do álcool dos seus maridos ou companheiros então é algo muito sério que a gente precisa ter bastante cuidado um outro aspecto interessante pastor Luciano da gente usar até o testemunho né porque o irmão falou da questão social e é obviamente muito relevante mas às vezes fica difícil de você testemunhar por exemplo encontrei o Zeca lá no bar e olha o Zeca lá até você falar não mas aqui é só um negocinho aí já foi embora já não tem mais testemunho já o pastor sim o pastor né o obreiro isso é complicado é muito complicado por isso que nós não podemos escandalizar e é por isso a minha postura ao tratar do vinho desta maneira o vinho em qualquer outra bebida essa é a minha postura boa essa questão do testemunho o Hebreano Cristo o irmão observa que pode de alguma forma prejudicar falar do Evangelho de Cristo ou não e só pra fazer um contraponto aqui né Lutero usava muito nos seus textos a questão da cerveja e ele era um defensor ativo do uso da cerveja e dos bate-papos teológicos inclusive ele fala em alguns textos que a conversa ficava boa depois que tomava uma cerveja não só conversa mas ele falava que sem tomar uma caneca caneca é 500ml caneca de chope ele não subia no púlpito porque ele não conseguia articular as ideias corretamente então mas ele era alcoólatra tudo indica que não porque já na época de Lutero tinha médicos que detectavam alcoolismo e Lutero estava longe de ser alcoólatra os relatos históricos realmente não apontam para isso na verdade ele morreu aos 64 anos não de alcoolismo mas de disfunções que ele lutou muito foi muito perseguido foi mais de estresse fígado dele já não estava mais respondendo nem o estômago então acho que por isso se falar do fígado aí já pegou de estresse de estresse cirrose de estresse cirrose aliás falando da cirrose a minha minha avó mãe do do meu pai esposa de pastor porque meu avô também é pastor predeteriano ela Coreia pega muito forte isso Coreia pega muito forte a questão de bebida e ela não nunca tomou embora meu avô sempre tomava e ele morreu de uma coisa que não tem ele morreu assim dormindo mas não tinha nada a ver com álcool na Coreia o pessoal pega duro a questão de bebida eles são muito pietistas e puritanos até além são mais puritanos que os puritanos além da conta muito além da conta porque o evangelho que chegou lá o predeterminado que chegou lá é aquele prediterianismo da nova ala da nova escola que enfatizava muito mais a relação pessoal com Deus e enfatizava muito a questão de não bebida não 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 fumar não cigarro era muito forte isso então só que assim o efeito nocivo agora disso sim em relação ao testemunho talvez no Brasil não chegue a tanto mas na Coreia justamente essa questão de que ministros obreiros sendo vistos no bar que os cristãos membros da igreja viram ele na esquina para começar na Coreia não tem bares de esquina tem loja de conveniência de esquina então é mais difícil de ser visto mas se os pastores foram vistos no bar é porque estavam num calabouço escondidinho então isso daria o problema mas quem detectou que era pastor eram membros da igreja que estavam lá também então o que os membros da igreja estavam fazendo lá que viram o pastor estavam de passagem então membros podem pastores não podem então até tem essa questão nociva de questão de testemunho de não pode escandalizar outro tá eu concordo mas olha só isso associado com a questão de aparência testemunho hipocrisia hipocrisia é outro vício bebida alcoólica é um vício hipocrisia é outro vício e por mim hipocrisia é pior do que qualquer vício vício de hipocrisia é qualquer vício superior a qualquer vício reverendo Cris o irmão não acha que não tem alguma questão cultural nisso que a gente poderia fazer uma utilização ou alguma aplicação por exemplo o pastor Luciano já mencionou aqui que é difícil a gente falar dessa questão de moderação e o brasileiro de certa feita ele é um povo que passa um pouquinho da conta sempre tem uma piadinha a mais uma brincadeira a mais uma liberdade a mais é difícil a gente falar de moderação teria algum aspecto cultural que a gente poderia aplicar por exemplo o oriental é um povo muito mais centrado não você vai falar não? não coreano não é é mesmo? agora você tá fazendo é centrado por um lado mas tem que ver como ele é centrado motivado pelo que? ah tá bom a motivação via de regra por que? pela lei? então eu não tô falando não tô falando dos não cristãos da Coreia porque eu não conheço muito poucos meus amigos de infância graças a falta de internet naquela época eu perdi todos os contatos então não tenho mais amigos na Coreia vamos dizer assim não cristãos mas em relação aos cristãos que eu trabalhei de fato durante quatro anos nas diferentes igrejas coreanas preterianas coreanas o que eu mais vi essa questão de zelar você não pode fazer isso você não pode fazer aquilo porque você é ministro você tem que zelar pelo seu testemunho você não pode escandalizar o membro tá mas por que que eu vou escandalizar o membro se o membro não vai estar no lugar e se escandaliza porque está no mesmo lugar entendi e o povo coreano é o povo que mais bebe na Ásia só é superado pelo irlandês rapaz e ó que ela é cheia de cristão lá e os cristãos bebe mais que todo mundo vão atrás só que não é visto olha a questão de testemunho aqui tá o que que é pior e eu sei que é porque me confessaram os colegiais as colegiais me confessaram me confessavam aí eu falei melhor você parar com isso você tá demais aí né você ainda não tem o seu discernimento plenamente formado e recomendo recomendo que você pare com isso mas eu recomendei eu não proibi entendi eu acho isso muito importante brasileiro sempre tem alguma coisa eu prefiro coisa a mais entendi do que proibição assim radical que gera hipocrisia eu brasileiro quis falar mal aqui de nós brasileiros mas eu já deixo claro que os coreanos estão pior que nós porque soubendo mais que nós qualquer dia desse se visitarem a igreja a nossa igreja ainda no bom retiro dia da ceia vira e mexe estou dando exemplos das igrejas coreanas contra sim caramba confesso que não tinha essa imagem reverendo Cristo a imagem que passa é de um povo muito mais centrado educado mais consciente recentemente teve aí uma imagem da copa do mundo mesmo dos japoneses japoneses recolhendo lixo limpando tudo e o pessoal nossa mas por que eles estão fazendo isso não foram obrigados ninguém pediu e eles lá por zelar pelo espaço passa a impressão de uma cultura os orientais sim isso tem mas eles fazem isso porque não querem ser mal vistos entendi testemunho aparência preservação da imagem entendi muito legal porque eu imagino que você tem algumas aplicações teológicas e bíblicas que você obviamente precisa adaptar a cultura sim o comportamento do povo a prática daquele povo você tem culturas que a bebida é associada a culto divindades então para a aplicação do evangelho você vai precisar romper com aquilo senão a pessoa vai sempre associar e eu imagino que o Brasil o brasileiro tem um pouco disso pela questão da dinâmica do dia a dia calor muita praia sei lá que a própria cultura do Brasil incentivar das festas né fosse um povo muito mais festeiro e aí a gente precisaria ter um cuidado com isso porque a tendência de você extrapolar esses limites é muito maior com certeza a facilidade da pessoa se perder exato e facilidade do acesso muito grande muito grande é difícil você ver alguém no mercado se você olhar nos carrinhos com uma latinha né sempre vai ver com aqueles fardos 12, 24 tem de tudo acho que isso daí já mostra um pouquinho só vim comprar o necessário quando você vai ver no carrinho necessário né pra semana tem só bebida isso aí é por um mês né que é por um mês tem muito disso né desse excesso mesmo por isso que aqui no Brasil né a minha fala a minha postura é essa né por justamente conhecer essa facilidade essa tendência onde a pessoa se tá triste ela bebe porque tá triste se tá feliz bebe pra festejar né se o time ganha bebe porque o time ganhou e se o time perder beber pra pra esquecer exatamente então é um povo que gosta de beber de fato sim as músicas falam muito disso né exaltam isso né exaltam é talvez o grande perigo seja isso mesmo né dessa dessa marca né cria até essa história apesar que eu não sei se tem hoje mas na minha época como adolescente é muito disso de você ser aceito né então bebe pra fazer parte da turma sim trote das faculdades exatamente muita bebida é verdade tem então assim essa geração ela veio com isso e hoje em dia não é diferente hoje em dia até com menos idade né os adolescentes da minha época quando começava a conhecer a bebida já tinha uma determinada idade hoje cada vez mais jovens cada vez mais novos meninos e meninas cada vez mais cedo conhecendo o álcool sim sim pelo acesso pela facilidade vai no mercado dificilmente vão se pedir um documento né muito raro vou precisar encerrar aqui o nosso bloco acho que foi muito instrutivo você que tem acompanhado aprendeu e obviamente ganhou em conhecimento vai poder aí na sua casa aprofundar os seus estudos na temática mas depois do intervalo além das considerações finais meus convidados vão fazer uma aplicação pra você poxa e agora ouviu aí pode ou não pode moderação liberdade cristã domínio próprio que tudo isso precisa ou deve interferir na sua caminhada cristã deve modificar a sua cosmovisão fica ligadinho que nós vamos fazer isso no próximo bloco antes do intervalo tome nota do telefone da Agrade Academia Teológica da Graça de Deus gosta do estudo das escrituras sagradas gosta de estudar teologia quer aprimorar quer crescer nesse conhecimento procure pela Agrade código 11 315 0819 315 0819 anota amanhã em horário comercial você liga tira suas dúvidas pegue as informações pra com certeza você se encaixar em algum formato da grade e se tornar o próximo aluno lá também tenho certeza que vai ser benção na sua vida vou deixar aqui pra você também o site da RIT gosta da emissora da programação do nosso conteúdo chega por lá que tem muito muito, muito, muita informação pra você da emissora e dos programas obviamente além disso a RIT está em todas as redes sociais vou destacar aqui o canal da RIT lá no Youtube chega por lá que tem tudo pra você perdeu algum programa tá lá pra você rever pra você ver quer rever aquele programa que você curtiu tá lá quer compartilhar o conteúdo tá lá também e no Youtube além dessas ferramentas você pode acompanhar a nossa programação ao vivo também vale muito a pena você se inscrever e participar lá do canal tá bom? intervalo rápido o Vejam só vai mas na sequência nós já estaremos de volta muito bom estamos de volta com o programa Vejam Só depois de um intervalo bem rapidinho hoje recebendo aqui nos nossos estúdios o pastor né professor também Luciano Scala dando aula aqui no Vejam Só e o reverendo Christopher Gyo isso perfeito que meu coreano tá demais tá demais tô pronto pra uma temporada na Coreia imagina né que situação bom hoje nós estamos falando sobre o uso do vinho na Bíblia e tentando responder aí a questão que nós colocamos se esse vinho que Jesus multiplicou que Jesus fala é o mesmo utilizado hoje e como que isso interfere na prática do cristão na sequência meus convidados vão oferecer pra você uma aplicação da temática fica ligadinho aí antes deixa eu dar aquela moral pra você que nos assiste acompanha o programa gosta do Vejam Só e participa mandando a sua foto você pode mandar por esses dois canais aí que aparecem aí ou o Facebook do programa ou o nosso perfil do Instagram você localiza sempre por programa Vejam Só tá bom só você acessar lá que você vai nos localizar aí você vai direto lá nas mensagens e na mensagem você manda a sua foto aproveita que tá assistindo o programa agora faz uma selfie e encaminha é simples é rápido é fácil não tem dor de cabeça manda na horizontal manda na vertical do jeito que você achar mais fácil a produção arruma e mostra aqui todo mundo que aparecer vai concorrer a um presente do Vejam Só pra você tá bom então manda a sua foto pra participar vamos mostrar aí as fotos que nós separamos para o programa de hoje primeira delas vem aqui de São Miguel Paulista Zona Leste da cidade de São Paulo Adriana Pereira é quem aparece aí acompanhando o Vejam Só ela fez aí a selfie também acompanhando o programa obrigado viu Adriana pelo carinho Deus abençoe muito sua vida sua casa também obrigado pela audiência tá bom a próxima foto vem lá da capital do lindo estado de Pernambuco e quem vai aparecer aí pra você é o Adriano Jesus acompanhando o Vejam Só ele que nos assiste lá do Recife também obrigado viu Adriano pelo carinho pela audiência um grande abraço a você e toda a galera aí de Pernambuco tá vendo que ele fez a selfie aí tá bom obrigado Adriano a próxima foto vem lá de Cuiabá Mato Grosso capital do Mato Grosso dá pra ver que é Cuiabá só pela roupa né Alex Rocha tá aí ó assistindo o Vejam Só de regata lá em Cuiabá não tem outra roupa que sirva né o calor que é lá não tem jeito tá certo Alex obrigado meu irmão pelo carinho obrigado pela audiência um grande abraço a você e toda a galera de Cuiabá terra maravilhosa mas muito quente quente demais todo mundo que mandar a foto e aparecer aqui vai concorrer a este presentaço do Vejam Só esta linda caneca nós vamos mandar aí na sua casa pra você poder tomar o seu café e o seu chá observe o que eu falei café e chá o professor Luciano já me olhou aqui café e chá meu irmão fica a dica só olha só hein o pessoal vai pegar no meu pé ó Zeca não tô incentivando nada o café e o chá só para por aí para por aí tá bom nós vamos mandar aí na sua casa tá certo meus irmãos três minutinhos considerações finais e uma aplicação para o nosso telespectador reverendo Cristo vou começar com o irmão já que o pastor Luciano que começou no primeiro bloco por favor ok vou pegar esse texto que eu citei logo no começo de Efésios 5 versículos de 15 em diante portanto vede prudentemente como andais não como nécios e sim como sábios remindo o tempo porque os dias são maus e não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução mas enchei-vos o Espírito Santo meus irmãos é muito importante nós sabermos utilizar como devem ser utilizados os dons que Deus nos deu coisas boas que Deus nos deixou o Salmo 104 fala que vinho é uma dessas dádivas do Senhor e é para a alegria do coração assim como o alimento que é para sustentar a nossa força no entanto no Brasil tem essa expressão né que a pessoa bebeu ou a pessoa comeu até ficar triste sim então não é para ficar triste mas é para ficar alegre e ficou alegre é isso mesmo para por aí sabendo discernir sabendo ser prudente veja que apóstolo Paulo nesse texto ele está distinguindo os nécios ele está contrapondo os nécios e os sábios sendo que os sábios sabem remir o tempo isto é sabem guardar o tempo sabem economizar o tempo não perdendo o seu tempo com besteiras como diz no versículo 18 embriagueis então se se o irmão se sentir muito propenso a isso diante de Deus que sei que você teme sei que você ama é melhor não começar por esse caminho mas se o irmão é forte se o irmão realmente até clinicamente não tem problema com isso faça isso até ficar alegre não aquele alegre de ficar bêbado mas mais alegre para curtir das coisas boas que Deus nos deu Deus deu muita coisa boa para a gente mas o excesso é sempre demais tudo o que o pessoal fala Deus criou a música o ser humano inventou o funk aí dá problema por exemplo aí dá problema nada contra os funk meu estagiário aqui já deu risada já porque ele gosta reverendo CRISPR obrigado meu irmão pelo carinho obrigado pela atenção com o Vejam Só os contatos do reverendo CRISPR nós vamos deixar à sua disposição lá no nosso perfil do Instagram arroba programa Vejam Só chega por lá para você acessá-los também pastor Luciano três minutinhos para o irmão também por favor legal Zeca obrigado pelo convite a você e toda a produção obrigado reverendo pela partilha pelo nosso diálogo de hoje e eu quero deixar um texto que está em provérbios no capítulo 23 e o versículo 31 na recomendação de Salomão que diz assim não olhes para ovinho quando se mostra vermelho quando resplandece no copo e se escoa suavemente uma das recomendações que Salomão deixou e está aqui em provérbios no capítulo 23 é para nós tomarmos cuidado com a sedução da bebida a bebida é algo perigoso aparentemente não faz mal aparentemente ela parece simples de você controlar de você dominá-la mas muitos nessa inocência acabam entrando no vício eu como pastor como alguém que trabalha com dependentes químicos porque eu sou responsável por uma casa de recuperação eu encontro famílias desesperadas porque alguém entrou no vício e não consegue sair quantos casamentos quantas famílias se acabam por causa do vício da bebida principalmente quanta violência acontece por causa da bebida então fica aqui a minha recomendação tome cuidado não brinque com o pecado não brinque com o erro e tampouco não brinque com o vício aparentemente nós temos o domínio o controle mas para perder o controle é muito fácil e às vezes é um caminho infeliz e sem volta então fica aqui a minha recomendação mais uma vez eu quero agradecer você que permaneceu conosco até esse horário e para falar comigo nas minhas redes sociais como já foi anunciado no início facebook twitter instagram ou no youtube me procure lá luciana escala e vai ser um prazer te conhecer e conversar mais com você acerca desse assunto de tantos outros muito bom muito obrigado pastor pelo carinho pela atenção hoje de forma muito especial assim bem em cima da hora obrigado viu imagina estamos juntos pode contar comigo aí quando precisar sempre muito muito importante esse suporte dos nossos convidados os contatos nós vamos deixar também fixados lá no nosso perfil do instagram arroba programa vejam só chega por lá para você conectá-lo e contactá-lo tá bom vamos colocar aí o resultado da nossa enquete nós perguntamos lá para você se o vinho da época de Jesus mencionado na bíblia é o mesmo de hoje 31% responderam que sim é o mesmo 69% responderam que não não é o mesmo eu confesso que eu acho que o resultado da enquete reproduz um pouco do nosso pensamento aqui do evangelicalismo nacional ainda que biblicamente eu concorde com o reverendo cristo mas eu acho que a nossa prática é muito mais da linha de raciocínio do pastor Luciano o nosso dia a dia o nosso pensamento reflete muito mais o raciocínio defendido pelo pastor Luciano aqui no debate eu acho que é um reflexo também da enquete tá bom obrigado a todo mundo que votou que participou que deu o carinho do seu comentário vou só mencionar aqui ó o Adenivaldo e o Samuel Valério o pastor Samuel também que vira e mexe participa aqui nós separamos os comentários infelizmente não deu para colocar aqui por conta do tempo mas fica o meu agradecimento obrigado a todo mundo que acompanhou que deu o carinho da audiência nós encerramos a edição de hoje mas amanhã se Deus permitir nós estaremos de volta com mais uma edição preparada com muita dedicação e carinho para você que nos acompanha um forte abraço e até lá e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri